Olá, eu tô aqui de novo gravando, olha só quem diria, hein, logo em seguida. Gravei o primeiro vídeo ontem, esse vídeo nessa linguagem, assim, nessa conversa, nesse diálogo, nesse registro, né. Então, hoje eu tô pensando um pouco até numa continuação, mais ou menos, algumas coisas que eu queria comentar também. E foi curioso, porque eu até mencionei, né, que tava gravando o vídeo, mas não sabia nem se o YouTube ia entregar pra alguém. Até porque, claro, hoje em dia, qualquer conteúdo pode ser entregue, né, aquela coisa, a pessoa tiver ali uma frequência, né, e tudo mais. Mas, como eu disse, a ideia era mais o registro pra mim mesmo, a princípio. Eu imagino que seria legal se eu ficasse, assim, gravando mais vídeos com essa conversa, assim, né, mais frequente e tal. Mas o dia a dia, o trabalho, às vezes, é, complica, é muita demanda, é muita demanda, né. Quando a gente trabalha por conta, tem que pensar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, né. Não é só bater o cartão no horário certo pra entrar, pra sair depois e resolver a vida, não. Se bem que quem trabalha assim também não consegue resolver a vida, não, né, só quer chegar em casa e morrer, né. E aí eu comentei isso aí, e quer dizer, acabou chegando uns amigos, né. E achei interessante. Uns amigos até comentaram lá também. Que foi o Christian, né, o Christian, o primeiro, o Christian aí, mencionou, até porque quando eu falei no lance das câmeras que a gente gravava, realmente ele esteve presente durante muito tempo nessa fase. E a gente fazia um monte de besteirinha, assim, coisa engraçada, coisa de moleque, de menino. Mas foi muito divertido, muito divertido. E ele participou aí dessa fase. Também o Sérgio também. Hoje eu até anotei, viu. Hoje eu até anotei algumas coisinhas aqui pra ver se eu... Não é um roteiro, né, mas umas anotações pra eu comentar. E o Sérgio também. O Sérgio é um amigo também, faz um bom tempo que eu não vejo. Também participou de uma fase legal da minha vida. Uma fase que eu era educador. E a gente tinha um trabalho, assim, bem relevante lá com a molecada. E a gente conversava muito, né. O Sérgio é músico, é artista também. A gente tinha uns papos muito filosóficos, né. Sobre todo o serviço que a gente tentava fazer ali. E, poxa, isso aí também é tema pra outro vídeo. O Sérgio falou, elogiou, falou que é legal o conteúdo. Pra eu fazer mais, eu vou ter que fazer então, hein, Sérgio. Sérgio, faz aí a reação do vídeo. Você falou que ficou com vontade de fazer. Fica com vontade não, cara. Faz. É react que os pessoal falam aí. Isso aí dá certo, hein. A galera gosta de ver umas reações. Eu tenho vontade também. Até porque eu vejo uma meninada fazendo... Meninada jovem fazendo uns vídeos, assim, até sobre reflexões também. E a gente tem um pouquinho de vontade, assim, até de contribuir. Contribuir com o diálogo, né. É... Não é pensando em me colocar como alguém que vai aconselhar alguém mais jovem. A coisa toda. Mas realmente o mundo precisa muito de diálogo. Precisa de referências. Boas referências, né. E a molecadinha, eles estão... É muito bom que eles estejam se expressando também através da internet, né. Através das gravações de vídeo e tudo mais. E a gente tem que ter um olhar pra isso. Tem que... Tem que dar uma atenção, né. Eu acho uns papos legais aí. Um dia eu quero fazer um diálogo, entre aspas, né. Fazer uma reação, trocar uma ideia com essa galera. Acho que é importante. E isso vai de encontro com o meu objetivo mesmo. Quando eu pensei em fazer esse tipo de vídeo, um pouco lá atrás, mais especificamente na época da pandemia. Eu comecei a vislumbrar ali como que aquela fase da pandemia ia trazer à tona doenças psicológicas que já são cada vez... Já eram cada vez mais presentes na sociedade. E eu pensei, pô, com essa pandemia aí, acho que muita coisa vai se agravar, né. Por muitos motivos, né. Claro, a gente fala da questão psicológica, mas... Os motivos que levam a isso também, né. A crise, a coisa financeira, a falta de contato humano cada vez mais, assim. As pessoas cada vez mais só na internet, só no computador, só no celular. E aí eu senti uma vontade de fazer. Acabei não... Acabei não fazendo, né. Porque eu sempre achei assim, pô, eu não vou fazer tal coisa, não. Porque tem gente já fazendo bem, tem gente que faz legal e eu não quero, né. Não quero, não vou fazer. Acho que já tem gente fazendo. Mas é como eu estava falando, né. Quanto mais diálogo para a gente, melhor. Quanto mais atenção, né. Ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas falam e sentem. Acho que é importante. Na pandemia, acabei não fazendo. Na pandemia, felizmente, acabei trabalhando bastante também. Dei uma reformulada no meu trabalho, que eu estava fazendo muita coisa fora, muita coisa na rua. E com a pandemia, logo no início, antes de decretarem isolamento e tudo mais, eu já me isolei, já respeitei as pessoas ao meu redor. E mantive distanciamento durante muito tempo. Bastante tempo. Eu fiquei sem ver ninguém, meses e meses sem ver ninguém, ninguém da minha família, namorada, nada. Mas aí, consegui trabalhar em casa, me virei. Que bom que eu me virei, né. Isso não foi uma realidade para todo mundo. Inclusive, muita gente perdeu gente, né. Perdeu muita gente. Mas é, eu não quero falar disso, não. Pelo menos hoje. E outra coisa também, que sempre me fez pensar assim, poxa, precisamos de mais diálogo, é essa coisa da polarização política, né. Falando em pandemia, a coisa da polarização política e... Gente, guerra civil é uma coisa assim... É uma realidade, né. Já aconteceu em alguns países, em alguns momentos. É uma coisa que a gente deve ser evitável. E a gente vê essa polarização indo para um campo, há muitos anos, né. Indo para um campo assim, muito extremo, muito radical. Pessoas que poderiam ser amigas, ou pelo menos viver com uma tolerância, ter uma convivência. E viram inimigos, e às vezes se mata por aí, se ataca gratuitamente. Então, eu também senti necessidade, sabe. Falei, mano, a gente precisa conversar um pouquinho melhor. As pessoas estão se enxergando todas como inimigas. No mínimo, a gente aqui, né, a gente que é brasileiro, devia ser mais unido, né. Mas já começa com esse complexo de vira-latas, as pessoas que acham que em todo lugar é melhor e aqui é ruim. Aí já... É muita coisa, né. Muita coisa acontecendo, mas é... Eu sempre me preocupei bastante com essa coisa aí. A política para mim é muito importante. Sempre foi, sempre acompanhei, inclusive acompanhei pessoas que nunca ligaram. Nunca se interessaram, mas depois de um tempo, na onda da internet e tal, começou a ter grandes opiniões, mesmo sem ter uma vivência, uma preocupação anterior. Mas ter grandes opiniões e muito preconceito, muito radicalismo. Então, isso tudo eu observei muito preocupado. E aí eu pensei também. Mas, como sempre, eu falava, bom, acho que já tem gente fazendo esse trabalho. Já tem gente criando conteúdo legal. E acabei nunca direcionando a isso. É uma questão de prioridade na vida também, né, pessoal. A gente tem tempo limitado, né. A gente é limitado. A gente tem dois braços. Não adianta achar que tem três, quatro, cinco, né. A gente tem que priorizar algumas coisas na vida até para fazer bem feito. Para poder se virar. Para não ficar disperso. Manter o foco um pouquinho de vez em quando aí. Aliás, manter o foco bastante, né, pessoal. Para não ficar dispersando. Que hoje tem tanto caminho, tanta oportunidade, tantas possibilidades na vida. E as pessoas fazem, sabe o quê? Elas ficam ansiosas. Porque elas olham para tantos lados, tantos caminhos, tantas possibilidades mesmo. E chega uma hora que elas falam, nossa, eu estou até hoje pensando no que fazer e não fiz nada. A coisa da procrastinação, né. Vou fazer, mas hoje não, agora não e tal. Então, eu tenho orgulho de ter feito muita coisa que eu precisava fazer. E faço ainda. Isso me ajudou bastante na minha vida. Nunca fui ficar deixando, sabe, para depois, para trás. O que eu faço é justamente isso. É priorizar. Eu tenho capacidade de fazer todas as coisas que eu tenho curiosidade ou vontade. Não consigo, pelo menos não no mesmo momento. E mesmo assim, experimentei muita coisa na vida. Que legal. Mas vamos lá. Vamos ver o que eu... Então, comentei do Christian, meu amigo, durante, né, há muito tempo. O Sérgio também. Inclusive, o Sérgio tem aí as músicas, né, Sérgio? Põe aí uns links aí no comentário aí para o pessoal acompanhar. Eu vi... Hoje que eu vi a sua canção do meu exílio. Bem interessante. Achei legal. Põe uns links aí para o pessoal acompanhar. É... E aí, voltando, porque eu não sei também se só meus amigos vão assistir. Se alguém... Se vai chegar em alguém esse vídeo. Mas é... É pensando um pouco no anterior, no primeiro que eu gravei ontem. Hoje é dia 5 de novembro. Gravei o primeiro ontem. Continuo nessa ideia, assim, ó. Sem muita produção. Até porque eu quero realmente pensar nessa coisa mais honesta, sabe? Essa conversa mais honesta. Porque na internet hoje... Embora eu tenha tantos elogios, né, esse mundo da internet. A gente tem que ter as críticas também, né? Tem que enxergar a realidade como ela é. É um mundo muito maquiado hoje, né? É tudo muito aparência. Pessoas se mostrando muito bem de vida e bonitas e cheias de luz e cheias de dinheiro e tudo cheio de perfeição. Para poder vender um método de você se tornar igual a ela. Então, isso assim... Isso pode ser muito tóxico. E isso também está causando ansiedade nas pessoas, especialmente nos jovens. Que ficam sempre comparando com alguém que é melhor. E ser melhor já é um termo questionável. Ainda mais quando se fala de internet, que você nem sabe a realidade da pessoa do outro lado. Então, por isso... Por isso eu estou aqui sem um cenário bonito. Eu estou aqui na minha realidade. Como eu já falei no outro vídeo, é um ambiente de trabalho. E eu tenho orgulho desse... Do meu trabalho e do ambiente de trabalho. Um deles, né? Essa semana era para eu estar pintando lá em São Paulo. Um trabalho grande, bem legal, que eu vou fazer lá. Mas como está chovendo lá, externo, não dá. De qualquer forma, hoje, um pouco mais tarde, eu vou numa escola aqui. Que eu já pintei, já fiz pintura. E vou fazer outra pintura agora, em novembro, de novo. E vou lá conversar e combinar. Isso é uma coisa legal. Eu conquistei na minha vida também. Principalmente os trabalhos nas escolas. As pinturas nas escolas, na saída. Isso aí dá tema para vídeo, viu? E... E o que eu estava dizendo mesmo? Bom, é isso. É isso. Essa coisa de ter uma conversa mais natural. Sem tanta aparência. Sem tanto enfeite. Sem tanto, sabe? A conversa de cara limpa. Eu, como eu sou. Inclusive, até para... O tom de fala, né? Quando a gente vai gravar um vídeo, a gente pensa, né? Não é que a gente vai fingir que é outra pessoa. Qualquer coisa assim. Mas é porque existem várias pessoas dentro da gente, né? Várias personalidades. Eu posso ser um cara mais brincalhão e mais cômico. E ficar fazendo gracinha toda hora, né? Vindo mais numa linha do humor. Seria uma possibilidade. Como eu já fiz outros trabalhos assim. Posso... Poderia pensar numa coisa mais reflexiva. Mais ou menos o que eu estou fazendo, né? Uma coisa mais filosófica, né? O pensamento interior e tal. A gente tem várias possibilidades. Mas eu estou aqui bem... Como se fosse uma conversa com um amigo mesmo. Uma conversa com um amigo. Olho no olho aqui. Acabei de tomar um café. Sabe? Quando você está num momento assim. Que às vezes são os momentos mais ricos da vida, né? Sentado numa mesa. Tomando um café com uma pessoa que você gosta, né? Namorada, namorado, família, amigo. E isso é importante, né? E parece que na nossa vida corrida isso se torna cada vez mais raro. Também é uma coisa que eu não posso reclamar muito. Eu sempre estou... Estou fazendo coisas assim com as pessoas. E isso é importante. Eu sei que lá no futuro... Eu vou pensar... Pô... Carreira, trabalho, dinheiro. Isso tudo a gente corre muito, tá? E conquista alguma coisa. Beleza. Mas a gente não pode perder as relações que são importantes. Porque de alguma forma... Tudo na vida tem começo, meio e fim. Então algumas coisas realmente são fases e faz parte da vida. Que a vida vá mudando de fases. Que bom, que bom. Mas quando você seleciona algo pra manter na sua vida. Você tem que trabalhar. Trabalhar pra manter. Não perder certas coisas. Porque depois que você perceber... Se arrepender porque perdeu. Isso é muito comum, né? A pessoa só dá valor quando perde. Às vezes é um caminho sem volta. E traz frustração e arrependimento, né? Rapaz, eu tô gravando já 14 minutos de viagem, hein? Hein? Caramba. Parece que... Eu vou gravar e vamos ver no que dá. E dá... Dá aí uma conversa, né? Vamos ver. Vamos ver o que mais eu anotei aqui. Então, né? Estamos falando de vida aqui. Agnaldo Raiol morreu ontem, cara. Saiu dentro de casa e morreu. É até normal, né? Assim, algumas pessoas vão dizer. Já tinha mais de 80 anos e tal. Se espera. O que não se espera é quando as pessoas morrem jovens. De qualquer forma, é uma reflexão sobre a vida. É uma reflexão sobre a vida. Adianta você se sentir muita coisa, fingir que é muita coisa, é um super-homem, é uma pessoa perfeita, é isso e aquilo. É nada, cara. É nada. Uma hora ou outra a vida vem te dar uma rasteira, velho. Sabe? A vida te chacoalha. Em algum momento da sua vida, ela vai te chacoalhar. Fala, peraí. A gente tenta ter o controle das situações. E é importante que a gente faça isso. Que a gente se previna para as situações, né? Porque controle mesmo a gente não tem. A vida sempre vai dar uma chacoalhada aí. Que você vai falar, eita. Eu não esperava por isso, não. E aí, pô. O cara imagina, né? Um cara com mais de 80 anos. Acho que tinha 86, algo assim. Construiu tanta coisa. Passou por tanta barreira. Passou por tanto obstáculo, né? Enfrentou tanto problema. Superou tanta coisa. E num dia leva uma queda dentro de casa e morre. É isso. Esses dias eu estava... Cara, charge é uma linguagem artística maravilhosa. Vocês gostam? Porque tem tanta coisa dita numa charge, num desenho. Um desenho estático. Um balãozinho, uma falinha. Tem tanta coisa dita ali. Tanta filosofia, sabe? Tanta reflexão de vida. Tanta poesia. Né? Eu gosto muito. Esses dias eu vi uma charge. Acho que era até com os personagens do Snoop. E o personagem dizia assim pro outro. O que foi, né? Tá meio assim. O outro falou. É que você já pensou que um dia a gente vai morrer? Aí o outro personagem respondeu. É, mas todos os outros não. Isso é embaçado. Certo. Então, cara. Se um dia vai morrer. Morre no dia da morte, né? Precisa morrer antes. Não precisa morrer um pouco todo dia, né? Se um dia a gente vai morrer, todos os outros a gente vive. É importante isso aí. A gente vive, inclusive, diante de... Diante da morte. Da morte de pessoas que fazem parte da nossa vida, que são importantes e tal. E a gente convive com isso, né? A gente acaba convivendo com isso. E, inclusive, sabendo que as pessoas vão morrer. Eu ficaria louco se eu ficasse lembrando todo dia que um dia minha mãe vai morrer. Mas é isso. Um dia ela vai morrer. Todos os outros não. Então, por isso, a gente vive. A gente vive a vida da melhor maneira possível. Esse papo de morte, ela é embaçada. Isso aí também é... Se preparar pra falar disso aí, que o bagulho é louco. É, pessoal, eu... Era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer hoje. E ainda nesse papo de... Não pra ficar falando de morte, lembrando de morte, mas pra lembrar da vida e que a gente também... Nem sempre a pessoa precisa ouvir isso, mas às vezes sim. A gente precisa agradecer o que a gente tem também. A gratidão é uma forma de sobrevivência. Não pode ser uma coisa imposta. Porque às vezes a pessoa chega pra você sofrendo por um motivo e você fala... Ah, não, mas você tem que ser grato por outras coisas. Pô, às vezes não é isso que a pessoa tá querendo ouvir, né? Mas de modo geral, pelo menos eu... Nossa, eu tenho muito sentimento de gratidão por coisas que... Aconteceram na minha vida. Coisas que eu fiz, que eu optei e eu vi que foi melhor. Eu me sinto muito grato. E isso me dá mais energia pra continuar a vida, entendeu? Acho que esse sentimento de gratidão é mais ou menos isso. E aí quando você observa algumas coisas... Nós estamos num momento, pessoal... Olha essas guerras que estão rolando... Olha essas guerras. Crianças são mortas, são assassinadas, queimadas, quebradas, destroçadas todos os dias... Na nossa cara, na cara do mundo. A gente já viveu isso outras vezes. Esse genocídio na Palestina até remete um pouco ali ao que aconteceu no Iraque, né? Só que dessa vez está acontecendo assim na cara do mundo. É um pouco do que eu venho falando sobre a coisa de hoje em dia a gente ter acesso a gravar vídeo, gravar momentos. E essa situação se enquadra nisso também. Ainda assim não evita, né? Crianças sendo assassinadas todos os dias. Isso é filmado. Isso é transmitido pro mundo. E ninguém faz nada. Isso continua acontecendo. Dia após dia. Dia após dia. As crianças que sobrevivem, vê a mãe morrendo, vê o pai morrendo. Então, cara... No mínimo que a gente pode fazer é citar esse tipo de coisa aqui. Pra que nunca seja esquecida. E a gente poder agradecer, né? Poder agradecer. Mesmo o pouco que a gente tem. Porque olha, no mundo tem muita coisa ruim acontecendo, né? Se a gente... Puder fazer a diferença um pouquinho na vida de alguém. Seja numa conversa como essa. Numa reflexão. No seu trabalho. Ou na forma como você trabalha. Como você lida com o cliente, né? Com o colega. Se puder fazer um pouquinho do... Do bem, né? Praticar o bem. No seu dia a dia. Em coisas simples. Já é alguma coisa. Embora... Embora eu seja adepto do pensamento de que não basta a gente só dar um ser ruim. Não basta o básico. A gente precisa pensar um pouquinho melhor aí o mundo. Por hoje é só. Espero gravar mais vídeos. Comentem alguma coisa aí. Se alguém assistiu. Comentem. Hoje eu estou começando a considerar que outras pessoas além de mim vão assistir. Quem sabe. Vamos ver. Vamos ver se eu continuo gravando. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí